Fala, gurizada! Beleza, turma? Como vocês estão? Estamos aqui na Avenir hoje. Nossa senhora, saiu do escuro ali o sol, meus olhos azuis. Estamos aqui na Avenir hoje, oficina do meu amigo Baleia. Estamos aqui de S10 e vamos fazer um teste, gurizada. Eu estou com uma preocupação, tá? Eu já tinha falado em outros vídeos o seguinte. Chegou aqui pra gente os espaçadores de roda da S10. Mas ela só abre a porta do motorista quando aperta uma vez só. Chegou aqui os espaçadores da S10. E qual que é a minha preocupação? Vou pegar aqui que tem pesadinho. Eu não sei se eu vou conseguir usar. Porque a gente colocou um pneu bem grande, não é? E ele já está pegando um pouquinho nas laterais. Eu vou até mostrar a marca aqui pra vocês. Na frente não está pegando em nada. Aqui a luz está ruim, eu vou mudar. Só que atrás, ó, ele está pegando desde aqui. A roda de cá está pegando mais. Então eu acredito que esse caster está um pouco pra trás do que o da roda de lá. Então ele está pegando bastante. Por isso que eu vou testar na roda de lá primeiro. Que é a que está com o caster mais ajustado. Se ficar pegando muito, não sei o que vai ter que fazer. Certo? Eu não quero erguer ela na gabine, fazer essas coisas. Então o de cá quase não está pegando, ó. Só está pegando bem aqui no cantinho. E é um pedacinho de plástico que dá pra cortar fora. Agora, se com o espaçador ficar de um jeito que eu consigo fazer algo aí, ou alguma funilaria, ou algum ajuste aqui na caixa de roda que eu consiga usar, eu até estou procurando já. Dois alargadores desse e dois desse... Como que chama isso aqui? Não é parar barro aqui. Isso aqui é de lata, ó. As outras caminhonetes são de plástico essa parte. Então uma S10 ali fora eu vou mostrar pra vocês. Se fosse de plástico, ia ser mais fácil que eu podia cortar. E tipo assim, eu compro dois paralelos, meto a faca. Se eu quiser botar o original, eu coloco. Entendeu? Por exemplo, o da Ranger, ó. É todo de plástico. Vamos supor que ficou pegando muito. Poderia cortar ele aqui, e cortar ele aqui, e depois voltar. Mas a S10 é de lata. Então eu tenho que ver o que eu vou ter que fazer pra conseguir usar esse espaçador. Entendeu? Nem que eu compre dois para barro daquele de dentro de uma outra caminhonete batida, só pra poder amassar eles ali dentro e fazer uma funilariazinha pra conseguir usar. Vamos abrir aqui os espaçadores que eu nem abri. Eu nem sei como que é esses espaçadores da S10. Eu só vou tirar aqui que tem meu endereço, né? Se não é gurizada, fica mudando o ato pra nós. Aí eu não consigo responder. Mais um, da Tadson Off-Road. Eu estraguei a marca deles aqui. Mas dá pra ver, ó. Tadson Off-Road. É lá do sul, turma, ó. Telefone de contato, site. Dá pra comprar direto do site. É a quarta caminhonete que eu tô usando os espaçadores dessa marca. Eu pesquisei bastante antes de comprar, da primeira vez, pra Ranger. O primeiro que eu usei foi na Ranger. Vocês sabem que existe outros aí no mercado. Mas o melhor custo-benefício que eu encontrei foi na Tadson. Porque, tipo assim, eu vou mostrar aqui pra vocês a qualidade do produto. Todo de alumínio. Todo usinado. Não tem solda, não tem emenda. Vem com os prisioneiros tudo certinho. Aqui, ó. Vem com o manualzinho de instrução. Vem aqui com o catálogo deles de acessório. Vamos dar uma folheada aqui, ó. Manual de montagem. Vem tudo certinho. Olha lá, ó. Eles tiram foto de salão do NAS-10, ó. Cinco furos. Como que coloca. Vem o manual de instrução certinho. Vem aqui a explicação dos produtos deles, ó. Espaçador de roda. O produto que eles usam. E as coisas que eles fazem. O sensor de amaldiçador. Espaçador de roda. Calço dianteiro e traseiro. Eu gostei muito deles, sabe? E não é o mais caro do mercado. Tem marcas que são similares. E não tem a mesma qualidade e são mais caras. Eu falo porque eu já pesquisei. Então, ó. Eu já coloquei na Ranger, na Amarok, na S10 do meu pai. E agora nessa S10. Todos eles estão usando o Tadson. Vem bem embaladinho. Plástico bolha. Se bem que isso aqui não estraga, né? Eles mandam no plástico. Eu acho que podem estragar as outras coisas em volta do trem, ó. Eles vêm um emendado no outro. Já vêm com a guia do cubo aqui, ó. Isso aqui que é muito importante. A guia do cubo pra centralizar a roda. Todos os prisioneiros do carro original vão ficar lá, certo? A gente vai usar agora esses prisioneiros aqui na roda. Em vez de colocar lá. É bem organizado. Eu acho muito boa a qualidade deles, ó. 32 milímetros. É o mesmo tamanho que eu usava na Ranger. E coloquei na S10 do meu pai também. O da Amarok é de 38. É um pouco maior. E a gente vai colocar ali e ver se vai servir. Já tirou a roda? Já. Empresta a chave aí que eu tenho que desmontar um do outro ali, ó. Que eles vêm grudados. Eles vêm parafusados um no outro aqui, ó. Tá tocando um Zezé ali. Vai desmonetizar meu vídeo. Não serviu. É maior. Eles vêm parafusados no outro. É maior. Isso aqui é 19. Ó, vem bem apertadinho, ó. É a 21. Mas ficou meio... Vou botar o cabo aí, porque... Vai. Aí. Aí, ó. Vai para os dois só? É, só os dois. Essas aqui estão frouxas? Tá. Só tirar as porquinhas. Para desmontar um do outro. E ver se vai servir lá. Vai ter que tirar essas outras cinco aqui também, ó. Olha lá, ó. Porquinha cônica. Maciça de aço, né? Não é aquelas capinhas de plástico que o povo coloca. Já vem cromadinha já. Ah, não saiu. Ainda tem mais um. Aí, tiram do outro, ó. Ele vem tudo certinho. Agora nós temos que tirar essas aqui de cima, ó. Que a roda vai ficar nesses agora. A porca original vai ficar dentro do espaçador, eu acho. Vai. Ou não. Acho que vai colocar aí. Só da Maroc. Foi assim porque ela ficou do avesso lá. Pronto. Ó, o prisioneiro vem prensado aqui, ó. No próprio espaçador. É totalmente pelo gameplay isso aqui, ó. Você vê que o cubo dela são os cinco parafusos e o guia do cubo, né? A gente coloca o espaçador, ó. Só colocar aqui como se fosse a roda. Ele já vai ficar com outro guia de cubo aqui, sendo igual ao original. E os outros prisioneiros. Prisioneiro não, né? Prisioneiro é o... Esse aqui é o prisioneiro, né? Eu confundo o prisioneiro com a porca. Esse aqui é o prisioneiro. Aí a original, vamos ver se serve aqui, ó. Serve. Então a da roda vai ficar ela mesma. Então vamos pegar aquelas que vieram nele. Ó o Zezé brabo ali cantando. Vamos pegar aqui cinco... Você já pegou aí? Ai, por que você não falou, ué? A gente coloca as portinhas que vêm nele, ó. Dentro do espaçador. Joguei lá no mato, ó. Ó o freiozinho zero, ó. Ó o calcinho de pivô. Vamos ver se tá firme aqui o trem. Ficou diferente a camionete, né? Ficou. Trocou agora, esse mês. Manda em mim o nome. Ó. Mexe aí, vamos ver o negócio. Ó, turma. Já tá com folga essa bosta, ó. Acabamos de fazer a suspensão inteira. Pit, moxiliar, tudo zero e tá com folga. Já vamos ter que olhar da onde que tá saindo essa folga. É isso que eu falo, turma. Folga de direção de S10. E outra coisa lá que eu não posso falar, nunca acaba. Aí, ó. O trem tava zero na minha cabeça. Agora eu já tô preocupado. Vamos ver de onde que é isso aí. Agora é só botar a roda. Aí. Aí. Nós põe a roda nos parafusos originais mesmo, como se... É a mesma coisa de montar a roda. Não muda nada a instalação. Foi? Aí, ó. Só botar as porquinhas original dela mesmo, aqui, ó. No prisioneiro que veio no espaçador. E apertar. Essas calotinhas boas pra perder, né? Tem que colar essa aí. Eu colei esses dias, teve que tirar pra balancear os pneus novos e... Ó. Tava com... Tava colada. Sai o que passa? Sai far demais isso aqui. Vamos ver a calotinha nessa posição aqui. Pronto. Tá montada. Se eu posso saber. Você quer ver a fogãs de abaixar ela ou... Não. Quer ver, ó. Como que tá o negócio? Ó. Ó. Tá bastante, hein? Caramba. No chão mesmo ou... Ah, não tem elevador livre? Não, mano. Eu só tiro a pediastada. Então tá. Você vai ter que baixar ela ou não? Vai. O pediastado... Tá. Então baixa e vamos ver o... Vamos ver o espaçador aí. Depois nós ver esse trem aí que aparecer. É por isso que eu tô lembrando todas as raivas que eu passava com essa caminhonete. Esse tipo de coisa que me incomoda. Se fosse outra caminhonete... Não estaria com o problema que a gente acabou de resolver. Entendeu? Já tá no chão? Não, não. Ó. Virei tudo pra esquerda. Vamos ver aqui. Virei pra mim o volante, por favor. Eu vou olhar aqui, ó. Vamos ficar olhando, ó. Ficou bem pertinho ali. Vira pra cá. Vira tudo pra cá. Ó, turma. Ficou perto, ó. Isso aqui ela já tava pegando. Peraí, peraí, peraí. Aí, ó. Aí já tô fora. Vai. Aí, ó. Ficou pegando, mas não tanto do que eu imaginava. Eu acho que vai ser possível, sim, usar ela com o espaçador. Deixa ela reta. Deixa ela reta. Ó lá, jogou um pouquinho pra fora a roda. Dá pra ver a diferença aqui, ó. Vamos ver, ó. Ficou bem rente com o para-lama. E essa aqui, vamos ver, ó. Olhando aqui do para-shock, a roda se toma, ó. Vamos ver aqui do para-shock. Ela já aparece, ó. Pra eu colocar ela pra fora desse para-lama aqui, é quase impossível. Porque ele é muito pra fora da roda, ó. Olha a diferença, ó. A roda da S3, ela é muito pra dentro do para-lama. Tá vendo, ó. Ela tá aqui, ó. Tá nessa direção, ó. Tem tudo isso aqui pra fora. É impossível. É muito espaçador pra colocar. De trás ficou bonito, hein. A pinozinha apareceu mais aqui. Com certeza ficou mais bonita. Agora eu preciso estudar. Eu só levo ela lá no Nantes pra gente estudar o que que dá pra fazer pra ela parar de pegar. Agora vamos ver essa merda, essa bosta aqui, dessa folga que apareceu. Ver se a gente descobre aqui que é. Ó. Roda de cá, ó. Tá justinha com o volante, ó. Você mexe aqui, ó. Ela responde na hora, ó. Aí, ó. Tá zero, ó. Essa daí fica parada, né? A de lá tá com folga. E é... E é aonde? Vou deitar aqui. Paz. Ó lá, ó lá. Olha lá a barra de direção, ó. A folga aqui no auxiliar. Esse auxiliar é zero, meu irmão. Vocês viram que eu troquei? GM. Você já viu o povo colocando rolamento nesse lugar? Eu ouvi falar mesmo, velho. Será que resolve? Ele vai trabalhar reto, né? Mas será que o rolamento vai aguentar ou vai estourar, entendeu? Só se ele for engraxado, tiver a bico da grachetazinha, né? Aí o trabalhamento não trabalharia seco. Ele tem que ter a gracheta? Tem que ter. Vai ser lubrificado o rolamento, né? Esse daí não tem gracheta. Isso aqui não. Ah, mas o GMV veio com o gracheta? Esse não. Você não veio. Esse não veio. Ele tem, né? É. Ó lá, a direçãozinha tá nova ainda, ó. Nem sujou direito. O pitman ali não tá com folga. Bom. É mais o auxiliar. Olha. Ele quase pega no cárter ali, ó. Ó. Nossa. Que merda, cara. R$ 500 essa peça aí, cara. Eu comprei original na concessionária. Pra não dar folga. E não resolveu merda nenhuma. O que que eu faço com isso aí? É isso aí mesmo, né? É esse movimento que ele tá fazendo aqui que sobe e desce ali, ó. Aí, ó. Ó lá. A roda de lá mexe, ó. A balança ali, ó. E a de cá fica parada, ó. Paradinha. E a de lá, ó. Nossa senhora. Você come um pneu danado também, hein? Tá. Cara, mas tá com muita folga, velho. Será que aquilo ali é igual o pivô que tem uma bolinha ali dentro? É, tem não. Porque eu não devia fazer esse movimento aí. Olha lá, ó. Tá indo pra cima. Gosto de mim, mas... Sei lá. Voltando aqui, né? Ao que era o foco do... Da nossa mexida aqui, o espaçador. Pelo jeito, a gente vai conseguir usar ele. Só que eu vou ter que rebater um pouquinho essa lata aqui pra dentro por segurança. E cortar esse cantinho do plástico. E talvez um pouco dessa lata. Que é uma sobra. Vocês podem ver que é uma sobra. Isso aqui não tem função nenhuma. Vou levar lá no lance pra fazer uma funilariazinha aqui. Bem caprichadinho com acabamento. E talvez também tirar um pouco desse canto aqui do para-choque. Que também não tem função nenhuma. Mas vai dar pra usar. Eu tava preocupado de ficar muito, entendeu? Eu achei que, tipo assim, ele ia pegar pra fora, assim, ó. Achei que o pneu ia bater aqui. Não ia nem entrar pra dentro da caixa de roda. Mas entrou. Eu acho que vai ser possível, sim, usar ele. Só que agora nós vamos tirar. Voltar ao original. Que eu preciso resolver aquela... Pode falar palavrão, não sei. Aquela merda ali, ó. Que eu tô puto com isso aí. Vamos ter que partir pra outro plano. Eu paguei 500 reais nesse braço auxiliar. Pedindo a concessionária. É o melhor que tem. E o bagulho durou... Cara, quanto tempo que durou isso? Eu acho que não tem um mês. E é ridículo, cara. É ridículo. A peça é nova. E já deu problema, velho. É por isso que eu tinha raiva das caminhonetes. Esse defeito não era pra dar. Você botou a peça nova, o trem não fica novo. Isso que me dava raiva. Eu lembro que eu... Por que que eu vendi agora a outra que eu tinha. Vamos... Vamos tirar, então. Pode tirar a roda aí, por favor, então. Porque eu não consigo ficar rodando com ele assim, entendeu? Eu tenho que pôr... Levar lá pro Nantes e largar lá pra ele já fazer a funilariazinha aqui do canto. Senão vai estragar o carro. Vamos deixar o original pra resolver aquele BO primeiro. E depois não mexe com isso aí. Até porque o... Com o peso que tá. Se eu colocar mais o peso do espaçador... Aí que não vai aguentar mesmo. E foi justamente a peça que eu troquei. O braço auxiliar. Que já estava com folga. E já era novo. O antigo Dona Camila tinha acabado de trocar. Tava dessa maneira. Aí eu falei... Não, beleza, né? Ele colocou aí um paralelo. Foi por isso. Ranquei pro Zul Zero original. E tá do mesmo jeito ou até pior do que estava o que tava nela. E tem um mês de uso. Esse braço auxiliar. Original GM. Fica merda, viu? Da mesma forma que colocou. É fácil de tirar também. Tava de parafrasinha aqui dentro, ó. Totalmente plug and play. Não estraga nenhuma peça original do carro. Vamos até colocar ele aqui de volta já. E eu acho assim, ó. O povo pergunta, né? Ah, é... Estraga o carro? Nunca estraguei nenhum carro. Com o espaçador. Melhora a estabilidade? Melhora. Eu sei porque eu já usei a Ranger 100 e com. Melhora muito. O carro balança muito menos assim lateralmente. Na maior hora que eu tô usando. Na S10 o meu pai só tirou porque ele não quis fazer aqueles ajustes ali no canto que eu vou fazer nessa daqui. E turma, de verdade, cara. Tô totalmente desanimado com a caminhonete. Isso é mesmo se eu quero pôr isso aqui. Vou ver se eu... Se eu troco. Se eu devolvo isso aqui. Compro de outra caminhonete. Eu tô com vontade, sinceramente, de vender essa caminhonete. E pegar qualquer outra coisa. Cês viram isso aí, velho? Eu acabei de arrumar. Cês viram? O negócio é novo. A peça é nova. A peça, se eu tirar dali, não tá nem sujeira. Eu só andei em asfalto com essa peça aí. E ela tá estragada. Entendeu? Eu não sei nem se eu vou pôr isso aqui. Tão desanimado que eu fiquei agora. Eu achei que ia durar pelo menos uns seis meses isso aí. Ah, mas por que você colocou pneuzão? Turma. Um mês, cara. Um mês. Imagina que eu tivesse com o pneuzinho original e usasse ela no Pantanal. Usasse ela na Transamazônica, lá no Pará. Não ia aguentar do mesmo jeito. Eu só odeio asfalto com esse camarote. Eu tô muito desanimado. Eu tô indignado. Como diz o fera lá, né? Tô indignado. Eu tô guardando aqui meus espaçadorzinhos. O plano hoje era mesmo colocar só pra medir ali o tamanho. E eu já vi que serve. Dá pra usar. Então hoje eu já não iria sair daqui com ele de qualquer forma. Mas agora a gente sai daqui com outra dor de cabeça pra resolver. Esse negócio aí dessa direção, cara, tá... incomodando demais. Mas puta, essa moda é bonha. Vermelho. Ó, Leandro e Leonardo. Bom demais. Não tá cabendo aqui. Rodinha montada. O pessoal fala aqui sobre a qualidade dos vídeos, né? Aqui a luz é limitada. No dia limpo lá fora, no crime sorarada, fica perfeito. Eu gravo em 1080, 60 fps. Eu já gravo dessa maneira, tá? Melhor que isso é só gravar em 4K, que também é possível. Dá pra gente experimentar. Porém, ó... Olha a diferença, ó. É a luz que manda na qualidade do vídeo. Senta num ambiente assim, com certeza vai diminuir. Entendeu? Eu uso a câmera do iPhone, né? Quando eu gravo na mão, assim, quando eu não gravo com o GoPro. E, tipo assim, uma qualidade de Full HD. O negócio é a luz. Rodinha colocada no lugar. O caminhão está do jeito que estava antes. Totalmente plug and play, o espaçador. E agora eu vou lá no Paulo, onde merchou na caminhonete. Não é culpa dele, porque... É um defeito da peça. Não tem como falar que ele montou errado, por isso que estragou. Não tem como montar errado. É só pôr ali e apertar. Até eu consigo trocar aquela peça ali. Então eu vou lá trocar ideia com ele. Ver o que a gente faz com isso aí. Não vou nem colocar o peito de aço dela. Vamos levar ele aqui, porque para ter acesso a... A parte que a gente teve que tirar. Então, como eu vou levar para mostrar, né? Não faz sentido eu colocar de novo e ele vai ter que tirar de novo. Só esses parafusos aqui que eu... Preciso guardar algum lugar. Isso aqui é do peito de aço dela. É isso daí, então, gurizada. Vamos resolver esse BO. De verdade, eu não estava sabendo disso. Me pegou de surpresa. Fiquei bem frustrado aqui com o projeto. De verdade. Por causa desse tipo de coisa que eu não gostava da S10. É uma das coisas que me dá raiva nessa caminhonete. Você arruma, o trem estraga. Você arruma, o trem estraga. E sem motivo. Depressão que ela é feita, ela é fraca, mal feita, projeto. Não sei o que os caras dão na cabeça, entendeu? Por que uma Hilux aguenta essa merda, não aguenta? Mesmo ano. Pegou uma Hilux de 2011. Compara com a S10 e a S10 de 2011. Por isso que era mais caro. É isso aí, então, gurizada. Inscreve no canal aí, turma. Ativa o sininho para as notificações quando sair vídeo novo. Vou colocar aqui, ó. Se eu esquecer, vocês me lembram. Coloquei aqui os parafusos do pé de aço. Segue lá no Instagram, mozano67. E um abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. Tamo junto.